A Prefeitura de Rio Branco esteve presente na manhã desta quarta-feira na Escola Estadual Clínio Brandão prestigiando a abertura da edição de 2024 do projeto Cidadania e Justiça na Escola idealizado pelo Poder Judiciário em parceria com o Estado, Município e órgãos como o AB O projeto busca contribuir para a formação de crianças como agentes multiplicadores de saberes e proporcionar também maior aproximação e interação entre o Poder Judiciário e a sociedade conhecendo mais a realidade social e o cotidiano escolar Segundo a Secretária Municipal de Educação, Nabi Rabistene, o projeto idealizado há mais de 10 anos vem para somar na formação dos alunos Esse projeto do Tribunal de Justiça, que é um programa chamado Cidadania e Justiça Traz para que a criança compreenda que eles têm direitos e têm deveres Então por isso que a gente tem que passar pelas escolas Isso é um grande ensinamento Vai nos ajudar na nossa sociedade Porque essas pessoas irão nos substituir no futuro Então essas crianças têm que ter noções do que é ser cidadão Do que é ser justiça E eles com essa castilha que hoje está sendo entregue aqui Eles vão aprender e vão passar para casa Vão levando para os pais, para os vizinhos Isso é muito bom Das 12 escolas contempladas com o projeto Seis delas são da Rede Municipal de Ensino A ideia é de alcançar mais de 500 estudantes Serão realizadas palestras abordando temas como Democracia, Direitos e Deveres, Estrutura e Atribuições do Estado Para a presidente do Tribunal de Justiça do Acre Desembargadora Regina Ferrari A visão do projeto é que consiga despertar nas crianças Desde a infância A importância de respeitar os direitos e deveres da sociedade É fundado na cidadania O que é ser cidadão Aprendendo na escola Porque com cidadania se constrói um caminho de justiça E a gente aprende também Que ao nós respeitarmos o nosso coleguinha do lado A gente está aprendendo a ser cidadão Porque cidadão não é só reivindicar direitos É também ajudar a construir um mundo melhor Ajudar que nós possamos construir um mundo mais fraterno Um mundo com mais amor Com mais convivência E com mais bem-aventurança de paz Porque o mundo precisa de paz E com mais Ajudar que nós possamos construir um mundo mais fraterno Ajudar que nós possamos construir um mundo mais fraterno